A Cabeça da Antena Isso aí, estamos conversando aqui hoje sobre o testamento vital, né? Um documento que, um testamento mesmo, que ele pode ser feito pelas pessoas para definir como ela quer ser tratada, como ela quer conduzir momentos críticos, né? Em termos de saúde, em termos de vida, em situações... Foi bom que você deixou aquele gancho no final do bloco anterior, que é preciso esclarecer o seguinte, que o direito brasileiro, ele é baseado no direito positivo, que diz o seguinte, não há direito sem uma lei que o estabeleça. E não há nenhuma lei que estabeleça o testamento vital como documento com valor absoluto. Então, é claro que é uma declaração de vontade, que pode ser feita por um instrumento público, por um instrumento particular, não tem forma definida em lei, porque não tem lei que instituiu isso. E isso foi regulamentado pelo Conselho de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, e tem aplicação muito mais na defesa da conduta médica do que propriamente como um impositivo legal, né? Porque aí responde isso que você falou. Se eu colocar qualquer coisa contra a lei nesse testamento, é inválida essa decisão. O testamento, talvez, a mim, eu que trabalho com o direito de sucessões também, família e sucessões, trabalho com inventários, com testamentos, etc. O testamento me soa meio inconveniente, esse testamento em vida, para ser executado em vida. Talvez essa declaração de vontade, eu acho que o doutor ali falou... Diretrizes antecipadas de vontade, ou declaração... Que eu acho muito mais adequado, né? E, de modo geral, se utiliza o termo médico, diretrizes antecipadas, né? Pronto. Então, eu acho que isso fica mais confortável para a gente. Exatamente, né? Até porque tem um peso mesmo, testamento, né? Como se desse a ideia de que não pode ser modificado. E ele é modificado, sim. Isso é muito importante. Há a certeza, deve-se dar a certeza de quem manifestou a vontade, que ele é efetivamente revogável a qualquer tempo, ele pode ser mudado. Isso em virtude, inclusive, do avanço da medicina. Claro. Doenças que hoje são incuráveis, podem ser amanhã curáveis. E, se estender por muito tempo, ao longo dos anos, esse testamento poderá, ou melhor, essas declarações poderão ser refeitas, certo? E também acho muito importante o que foi dito com relação a essa manifestação de vontade, ela não estar ainda regulada por lei. Mas ela é autorizada em virtude de regras gerais do direito, como o Código Civil, que garante a autonomia do paciente, né? Ou melhor, a autonomia de qualquer cidadão. Do declarante. O Estatuto do Idoso, no artigo 17, concede ao idoso a possibilidade de optar, de escolher a melhor forma de tratamento, né? Olha, de idoso eu sei tudo. Há um balizamento ético que já conduz a forma com que o médico deve agir. Então, de forma, com apoio de todas essas regras, é que se dá a legalidade, a validade dessa declaração, obviamente não podendo se dispor contra a lei, né? Então, havendo a questão da eutanásia, já estaríamos, de uma certa forma, indireta, com uma conduta vedada pelo próprio Código Penal, que não autoriza isso e poderia, nesse atual momento, confundir-se com a questão que envolve a mensagem. Quer dizer, não é uma lei que existe para definir a questão do testamento vital. Eu vou continuar chamando o testamento vital aqui. E uma coisa importante que eu acho também é a seguinte, eu estou tentando aqui demonstrar que é meu temperamento, eu gosto de rir, eu levo as coisas de maneira mais leve. E eu acho que você pode levar as coisas, inclusive da morte, de uma maneira leve, né? Porque é inevitável. E nós que somos cristãos, né? E a gente acredita na vida eterna, então, para nós é um elemento de passagem, né? Quer dizer, eu penso que as pessoas não precisam tratar disso de uma maneira mórbida, né? Como se fosse uma coisa pesada, etc. Se bem que eu acho hoje, né? Que você fazer tantas previsões assim é meio complicado, né? Porque eu sou o mais velho daqui, então eu estou à vontade de falar isso, né? Você tratar da própria morte é uma coisa que realmente... Poucas pessoas estão preparadas para fazer isso com uma isenção total. Mas eu acho que o que você está trazendo é fundamental, porque, assim, não existe um espaço para se falar da morte, né? E não há morte apenas no sentido de extinguir-se, mas esse processo do morrer, né? Exatamente. E, assim, na minha experiência prática, eu vejo que quando a gente trabalha dentro da abordagem do cuidado paliativo, as pessoas sentem que tem um espaço para poder conversar sobre isso, entender melhor isso, e ajustar, né? Tanto a questão legal, ou seja, aquilo que é possível, quanto a questão emocional, né? Esse meu sofrimento, ele é um sofrimento que oscila. Oscila na medida em que as coisas vão acontecendo e que eu, como indivíduo, percebo que a finitude está se aproximando. Então, poder conversar, abrir esse espaço e transformar a morte no aspecto mórbido em algo que faz parte da vida, a diretriz antecipada auxilia muito, principalmente para os que ficam, né? Porque é um espaço que pode se conversar sobre isso, e se pode discutir se quer, não quer, por que que quer, né? Que pode acolher essa decisão ou não. A gente trabalha, né? A psicologia entra justamente para estar ajudando as partes a entenderem melhor esse processo de morrer. Eu acho que você colocou, tocou num ponto, assim, também fundamental, vocês, né, levantando essa questão agora, porque se tem uma coisa que é certa na vida, é a morte, né? Essa é a única coisa que é absolutamente certa. Todos nós vamos morrer. Mas, de fato, temos uma dificuldade muito grande de falar sobre a morte, né? De enfrentar... Principalmente a própria morte. A própria morte. Falar sobre a morte dos outros é fácil. É fácil. Todo mundo sabe, mas pensar na própria morte... Mas pensar na própria morte é uma coisa muito difícil. Mas, a gente percebe, inclusive, que muitas vezes, situações assim... Semana passada, eu estava conversando com uma pessoa que está enfrentando uma situação crítica, assim, de saúde, com a avó, e ela dizia assim, mas olha, eu fico, assim, absolutamente impressionada, porque a pessoa mais forte nessa situação toda é minha avó. Ela está com uma tranquilidade, ela está enfrentando a dor, está enfrentando isso, está enfrentando... Ela é a pessoa mais sã, mais lúcida nesse processo todo. Enquanto a família está se desfacelando, a avó é a pessoa mais lúcida para enfrentar essa situação. Então, talvez, né? Isso é muito comum de acontecer, Celeste. De modo geral, a pessoa que está adoecida e que sabe que está se aproximando do fim, internamente ela se organiza para esse fim. Principalmente quando ela participa do seu processo. E a família tem muita dificuldade de aceitar isso. É a perda, né? É a perda e mais, né? A gente não pode esquecer que, se a gente fosse remeter à história da morte, tivemos várias etapas. E com o ingresso do poder medicalizado, da institucionalização, fica muito a ideia da morte como um espaço interdito. Ou seja, não vamos falar sobre isso. O cuidado paliativo resgata um pouquinho isso, né? Vamos falar sim, por que não? E isso exige realmente que as pessoas comecem a tomar consciência. Porque, assim, morrer, vamos morrer. Agora, você trouxe uma situação, e eu tenho outras, né? Eu dou aula sobre morte contemporânea. E um dos alunos trouxe um dado que eu achei muito interessante. Essa pessoa foi ao cartório para fazer o seu testamento vital. E chegando no cartório, o escrivão que atendeu, perguntou a ela o que ela queria. Ela disse, olha, eu quero fazer um registro, eu quero fazer o meu testamento. E aí o rapaz olhou para ela e disse, senhora, está se sentindo bem? Então, eu acho que isso ilustra um pouquinho como é difícil, né? Para qualquer um de nós entender que a morte faz parte do processo da vida. E que ela precisa ser preparada, sim. E tem uma coisa também, no aspecto jurídico. O evento morte, ele sempre é tratado sobre o viés patrimonial. Então, eu faço testamentos, esses outros testamentos, os testamentos reais, né? São disposições de vontade para após a morte. Então, a pessoa se preocupa para quem vão os bens, como é que vai ficar a situação dos seus descendentes, do seu cônjuge, etc. E a pessoa sempre está muito preocupada com a questão patrimonial. E, na psicologia, talvez se encontre um espaço, certamente se encontra, né? Nessa especialidade adutora, sobre a questão humana, de quem vai morrer, né? O agente da morte ali. E eu noto isso, que é muito mais fácil você falar de morte, quando ela é um evento muito distante. Por exemplo, você é muito jovem, está tudo bem, etc. Então, eu também percebo o seguinte, que todo sujeito da minha idade, já próximo dos 70, quando alguém morre, pergunta, né? Qual era a idade do morto, né? E daí, é a primeira comparação, assim, será que tem gente mais nova que eu morrendo, bem mais velha? E vai mudando isso, né? Vai chegando cada vez mais perto. E depois você pergunta do quê, para saber se é uma doença conhecida, atua próxima de você ou não. É verdade. E, em seguida, você fica com aquele alívio, diz, vem disso, eu não vou morrer porque eu me cuido, porque eu faço exercício, eu digo, porque aquilo. Então, a morte realmente é um... uma nuvem permanente na cabeça das pessoas, que assusta muito. Tem gente que não faz testamento com medo de que atrai a morte, que está fazendo o testamento. E eu acho que pode ser um bom momento para você refletir sobre a vida, né? Que qualidade de vida que você está levando, né? Você está desfrutando a vida na integralidade? Como é que estão os teus conceitos espirituais, familiares? Você está... Uma melhor forma de se viver, né? Exatamente. Eu acho que isso que pode ser usado, esses momentos que são tão difíceis, inclusive, para a família. E eu penso também o seguinte, que tem uma questão patrimonial complicada que a gente tem que olhar, porque hoje a maioria das pessoas, que teriam direito a um tratamento imediato para curar uma doença que não levaria à morte, e que, infelizmente, as pessoas morrem nas filas dos hospitais... Se fosse tratada no tempo que ele é só... Exatamente. Então, isso é, vamos dizer, um refinamento que não está disponível para o povo, que é uma pena, porque, infelizmente, nós não temos um sistema de saúde, nós temos um sistema de doenças, né? E esse sistema não protege, não cura, não trata. Então, na verdade, nós estamos tratando de um tema que é reservado para uma elite. Uma elite que tem um plano de saúde que não vai impugnar e não vai gozar aquele tratamento adicional, que, às vezes, pode representar a vida ou a morte, a diferença entre a vida e a morte. Esse refinamento, eu acho que deveria ser estendido para todo o povo. Então, eu acho que a gente tem que pensar numa sociedade mais justa, mais idealizada, onde você prolongar os seus dias seria natural, com qualidade. Eu li uma reportagem recente de um jornal falando que houve, realmente, um prolongamento do tempo de vida das pessoas, mas a qualidade desse prolongamento é muito sofrível, né? É verdade. O envelhecimento da população é... As pessoas estão envelhecendo... Sem qualidade, muitas vezes. Até porque a gente tem uma cultura... Desculpa, Sardes, a gente tem uma cultura, né, de não se preparar para esse envelhecimento. É como se a gente tivesse que ser eternamente jovem. Como se tivesse que ser eternamente jovem, como se velho, ser velho, fosse um negócio, já mesmo assim, de fim de carreira, de decadência. E não é nada disso, né? Com certeza. E não é nada disso. É muito bacana quando a gente vê... Me permita uma pessoa... Eu vou usar a expressão que eu não gosto de usar, porque... Mas a gente vê um velho, né? E eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu falo de mim mesmo, assim, curtindo a vida, enfrentando isso com naturalidade, sabendo que velhice não é uma questão de idade, é uma questão de cabeça. É uma questão de você não olhar a vida com grandiosidade, para aproveitá-la, para viver bem todo o tempo. Porque tem muita gente que tem pouca idade, mas é um velho caquético. Verdade. Eu tenho uma definição ótima de velho. Velho é todo cidadão que tem 20 anos a mais que você. em qualquer época. Boa, 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 não é? Doutor Gevael, o senhor disse que o testamento vital, ele pode ser lavrado, né? Feito em cartório, lavrando a escritura disso, mas ele pode ser também um documento feito informalmente, como é a expressão, ele faz ou faz escritura pública ou faz... Ou faz particular. Particular. É um documento particular, né? Esse documento particular, ele também tem valor. Também você, você, José Luiz, você disse que esse testamento vital, ele pode ser modificado sim, porque toda evolução da ciência, do conhecimento, da medicina, etc., tem que permitir, fazem com que esse testamento possa ser modificado. Mas, quem pode modificá-lo? E, na verdade, mesmo ele sendo feito de forma particular, os médicos, a família, eles precisam cumprir, eu queria também entender com vocês o que é a objeção da consciência médica. mas, no próximo bloco, tá bom? Agora eu vou para o intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.